Nós somos, salve o Corinthians, de tradições e glórias negras Tu és orgulho, de ver quantos fãs do Brasil Nós vamos pegar uma mulher com o presidente da missão Que é o horário dos primeiros do nosso fãs do PT Corinthians grande, sempre altaneiro É do Brasil, o clube mais brasileiro Poriches, poriches, poriches Weimarãs do Brasil